Ricardo, como que eu faço para ensinar a postura do violino para uma criança de 3 ou 4 ou 5 anos de idade? Eu vou te contar nesse vídeo aqui o meu passo a passo para ensinar uma criança de 3 anos logo no começo sobre a postura. Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e vamos lá então para o conteúdo desse vídeo aqui. Fácil! Fácil você aprender como ensinar a postura para uma criança. Não é difícil. É muito fácil. Presta atenção. Mas antes, já deixa eu deixar o recado para você aqui que quer fazer a minha capacitação para professores. Eu tenho um curso para professores que se chama Escola de Professores. Eu ensino como utilizar o método Suzuki, como ensinar uma criança pequena de 3, 4, 5 anos. Eu tenho vários resultados, eu tenho vários alunos dessa idade. Então você pode ver lá no meu canal do Centro Suzuki em Dayatuba. Eu te ensino a maneira correta. Um passo a passo. Tem mais de 300, 400 aulas nesse curso. Tudo detalhado como você ensinar. Como você fazer a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula. Tem um PDF agora sendo criado para cada uma das aulas para te ajudar a auxiliar o material de apoio. Tem também aulas, onde você vê, por exemplo, o meu aluno Theo desde a primeira aula. Uma criança de 5 anos fazendo desde a primeira aula. E hoje eu já estou na aula 48. Então você pode seguir todas as aulas. Você vai ver o que eu faço em cada uma das aulas com uma criança de 5 anos de idade. Ok? É muito conteúdo. É igual um Netflix. Uma mensalidade pequena traz um benefício gigante para você que você passe isso para os seus alunos, tem mais alunos, aprende sobre os negócios, sobre como montar o seu estúdio e muito mais. Enfim, vai lá no link na descrição aqui e aprenda comigo sobre como ensinar violino. Ok? Bom, a primeira coisa que você precisa saber para ensinar crianças pequenas de 3, 4, 5 anos de idade é que você deve sempre ter um passo a passo. Primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo outro. Montar uma sequência onde eles percebam que eles estão caminhando. Os pais também vão perceber e vão gostar disso, né? Tem que ser bem objetivo. Você tem que montar essa sequência e ser objetivo. Para você, vou fazer isso. Agora conseguiu, vou fazer esse próximo passo. Você vai montando isso. Porque a atenção e a concentração de uma criança, ela é muito pequena. Principalmente no início das aulas. Eu dou aula para criança a partir de 3 anos de idade e às vezes a aula de uma criança de 3 anos no começo, ela dura 3 minutos, 4 minutos com a criança ali. Então, se eu não for objetivo, souber o que fazer primeiro, depois e depois, não consigo dar aula. É importante que você saiba sentir o seu aluno, né? Sentir o seu aluno para saber até onde você deve ir. Então, ah, eu estou conversando porque existem crianças de 3 anos e existem crianças de 3 anos. Com um certo nível de entendimento, uma maturidade e outras com outro tipo de entendimento de maturidade. Então, não pense que esse passo a passo vai dar certo para todos. Você tem que sempre saber medir aquilo e saber até onde você pode ir. Às vezes pode parecer que a criança está aprendendo, está entendendo, mas ela não está absorvendo mais nada. Você precisa saber identificar isso. Cuidado para você não ser ansioso. Uma coisa que eu falo lá no meu curso para os professores que fazem sempre é Professor ansioso, aluno defeituoso. Guarda essa frase com você. Professor ansioso que já quer ir para o próximo... Já quer dizer, ah, não, esse aluno tem talento, ele tem isso, ele tem facilidade. Ansioso pelos próximos passos, ele cria um aluno defeituoso. Então, vamos lá. O passo a passo que eu ensino, antes de falar do passo a passo, o que eu queria te dizer é que eu começo com esse violino de EVA que você encontra lá no menestrel.com.br. Tem esse saquinho aqui que você pode comprar dele. Se você falar que viu o violino de EVA no canal do Ricardo Sander, Dicas para Violinistas, ele vai fazer um desconto para você comprar o violino de EVA. Esse aqui já está meio destruído, sem cravelha, mas aquele lá tem cravelha, ele já está meio detonado, porque é um violino que eu tenho faz muitos anos. Eu usei com o meu filho quando ele tinha 3 anos, para você ter ideia. Agora ele tem 12 anos de idade. Então, a gente começa com esse violino que é o violino de treinamento. Com crianças até 6, até 7 anos de idade eu começo com esse violino. Então, o que eu faço? O meu passo a passo é 7 passos. A primeira coisa que a gente quer, né? Então, eu vou lá de acordo com a idade e a concentração da criança, eu percebo e vou até o 1, até o 2, até o 3, até o 6, até o 7. Mas é começando lá embaixo nos pés. 1, abre os pés. 2, abre as pernas. 3, né? O violino está aqui na posição de descansar. 3, pega aqui. 4, põe aqui. 5, põe aqui. 6 em cima do ombro. E 7 a gente coloca a cabeça. Tem a espalheira de espuma também que a gente usa, né? Esse é o passo a passo. Então, vocês perceberam que eu tenho 1, 2, 3. Vamos fazer de novo. 1, 2, 3. E a criança, nessa idade, geralmente, ela já sabe contar, né? Então, ela vai contando 1, 2, 3. Isso chama a concentração dela e faz ela gravar, faz ela decorar, tá bom? Mas você tem que estar atento para quantos desses passos você pode dar na primeira aula. Isso é muito importante para você não acelerar o processo, né? A primeira coisa que eu quero, para a gente já concluir esse vídeo, o meu objetivo no começo não é ensinar a postura do violino. Mas, Ricardo, como não? É aula de violino que você vendeu e você não quer ensinar a postura? Sim. O meu objetivo principal não é ensinar a postura do violino em si, tá bom? As primeiras aulas, eu quero o quê? Primeiro, eu quero me conectar com a criança. Se ela não se conectar comigo, se ela não olhar no meu olho, se eu não estiver ali na altura dela, agachado no chão, olhando para ela. Se ela não se conectar comigo, eu não consigo passar nada para ela. Ela não vai absorver, ela não vai receber. Então, esse é um ponto muito importante que eu abordo dentro do meu curso com mais especificidade, ok? Você também, outra coisa que eu quero é me relacionar com essa criança e com os pais dela, entender a rotina deles e falar e mostrar para eles a importância de se ter uma rotina de estudos para se criar a disciplina, tá bom? Uma disciplina mínima de estudar 3, 4 minutos por dia. Então, esses são os meus objetivos principais no começo. Se eu conseguir isso que eu falei agora, a postura em si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai acontecer naturalmente. Isso vai vir sozinho, porque eu desenvolvi essas outras habilidades. A disciplina, a concentração, através do relacionamento, da conexão com o aluno, ok? Então, se você dá aula e quer aprender um passo a passo, quer aprender o meu passo a passo, quer aprender a utilizar o método Suzuki, o método Suzuki tem um jeito certo de se ensinar. Eu aprendi quando eu fiz os cursos da metodologia Suzuki, do volume 1 ao 5, ok? Então, eu ensino como você vai utilizar o método Suzuki. Cada uma das músicas tem um porquê, tem técnicas ali, habilidades escondidas dentro para você trabalhar e saber como trabalhar, preparar o aluno. Vem para o meu curso de professores, link está aqui na descrição. Você tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, eu posso te ajudar pessoalmente nas suas dúvidas, se você estiver aqui no meu curso, ok? Então, agora, a partir de agora, está tendo um PDF exclusivo para cada aula. Cada aula, tudo que eu falei na aula, às vezes a aula tem uma hora de aula, 45 minutos, mas agora a gente está criando um PDF para cada aula, para que você tenha um material de apoio para depois você imprimir aí ou guardar no seu computador e consultar as aulas. Ah, os pontos principais são esses e esses aqui, ok? Bom, se você gostou, se isso te ajudou, deixa aqui nos comentários comentando sobre isso. Se você ensina a criança, se você ensina a criança, está querendo começar ou não, escreve aqui nos comentários, capricha daí que eu capricho daqui. E aí E aí E aí